Michael Schumacher, esse ano completa 11 anos do acidente e em dezembro completará 11 anos do acidente. Juscelino Lewis, jornalista 7 de setembro de 2024 o ex-piloto teve notória carreira na Fórmula 1 em dois períodos, 1991 a 2006 e 2010 a 2012. O alemão passou por Jordan, 1991, Benetton, de 1991 a 1995, Ferrari, de 1996 a 2000, e Mercedes, de 2010 a 2012. Ele conquistou sete títulos mundiais, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Michael L. é casado com Corina Schumacher desde 1995. Com ela, teve dois filhos, Gina Maria e Mick Schumacher. A filha disputa competições de pismo nos Estados Unidos. O garoto é piloto de automobilismo, passou pela Fórmula 1, de 2021 a 2022, e vai competir no Mundial de Endurance de 2024. Nesse vídeo você poderá ver a carta que foi enviada a Michael Schumacher com seus vaticínios. Um breve relato. Um dezembro de 2013, estava com o filho Mick, perto de Maribel, uma estação de esquina à França. O alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra, 2. Março de 2014, de acordo com divulgação na mídia, após pequenos e bons sinais, ele foi gradualmente sendo retirado do estado de coma. Três meses depois, em junho, Schumacher foi transferido do Hospital de Grenoble, na França, para o Hospital de Lausanne, na Suíça, 3. Outubro de 2014, Schumacher saiu do Hospital Suíço para sua casa, na comuna de Glant, também na Suíça. Segundo alguns jornais, o piloto estava numa cadeira de rodas e com problemas de memória, 4. Maio de 2015, Sabine Ken, empresária e porta-voz de Schumacher, afirmou que o atleta tinha pequenas melhoras considerando a gravidade do acidente sofrido, 5. Setembro de 2016, Félix Dão, advogado de Schumacher, na época, disse numa sessão em tribunal que o piloto não consegue caminhar. Um breve relato. Um dezembro de 2013, estava com o filho Mickey, perto de Maribel, uma estação de esquina à França. O alemão, então com 44 anos, estava numa área não autorizada quando caiu e bateu a cabeça numa pedra, 6. Setembro de 2019, um jornal francês noticiou a entrada de Schumacher num hospital em Paris para tratamento cardiovascular. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Felipe Pimenaché e sondou-se a possibilidade de Schumacher passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica disse que o alemão estava consciente. Desde então não há informações oficiais sobre o estado de saúde do ex-piloto. Tudo o que se sabe é por meio de entrevistas das poucas pessoas autorizadas a realizar visitas ao alemão, se mantém no anonimato. E o que mais intriga os fãs e a imprensa é o sigilo que envolve seu estado de saúde desde o acidente de Schumacher que sofreu em dezembro de 2013, nos Alpes franceses. O episódio tirou de cena, pouco tempo depois da sua aposentadoria das pistas, que durante tantos anos lhe ofereceram situações de perigo. A família de Schumacher tem mantido um cerco de privacidade sobre as informações referentes à condição do heptacampeão mundial, limitando ao máximo os detalhes divulgados à imprensa e aos fãs. Desde o acidente, Schumacher tem estado totalmente fora dos holofotes, sendo raras as atualizações sobre sua saúde.